salve rapaziada se você curte este treino campeonato tudo que rola no competitivo do free fire é só se inscrever no canal e ativar o sininho aqui sempre sai em primeiro e sempre com a melhor qualidade possível na tropinha então já deixa o like se inscreve e vamos para o vídeo olha o leãozinho aí olha a cara esquerda madeira paradinha ele errou o ruído bem na hora que eu não não é fazer o que vai ficar aqui a farmá gelo e rústula 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 não vai ter que chegar uma barba e tenta chegar negativo na esquerda vai esquerda vai esquerda vai derrubar um porno ali vem me pegar o tipo de esquerda já tá colado ele ele tem que ir na direita no clube direita favor time esquerda também estão trocando lá na madeira na madeira da tem um aí nesse esquipinha aí gothkin avança pelo esquipinha avança nele bora bora tô contigo aqui no meio de cima cara em cima vai encostar aqui logo gostei o time direito é o time direito age muito ele tá dando com você deitei a um deitei um lá vou ter que parar para rir lá tá só logo no broto rilando relaxe relaxe gostei aqui você aqui tem cara comigo não dei dano em ninguém na granada tá com os carências comigo tem comigo capa nele capa nele vocês parece que eu tô aqui dentro comendo comendo esses mudar como eu passei moda copa assim deixa eu disse um tiro tem mais aqui ainda tá encostar na cerca aí mas tá descendo tá descendo tem três negativa quatro descendo quatro a minha mãe muito um a cara só tem quatro bases de bat o que tem em cima boa então sabe que vai chamar a droga vai focar na droga também chama droga chamar droga chamar droga faz gelo não já chamam já chamamos já agora cola pra cá valeu samuel tamo junto é no cara esse cara é maluco só vai ao carro 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 dois carros descendo troca da peça ir para a guarida que se desceram no caminhão no caminhão moço tá na cara ó direito direito na pedra não não precisa achar lança não se passa é dois é dois é dois desceu no aberto sentido escola agora marquei um na escola o outro lá ó negativa negativa bk cadê os caras da negativa já matamos não tem guarida relaxa na hora que eu sei na hora que eu sei já é tipo achado a balança da escola tenta pegar aqui na escola procurando balança de 12 alguém tem uma escola tenta pegar aqui ó marquei outro alguém 17 vivem tropa só bora mano tô pegando pegando madeira aqui ó vai vou deixa eu pegar madeira mas eu tô gravada calma tá sendo é um cara bora 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 taca o lança lá taca o lança calma mano muitos caras desceram o sentido escola tá vou tacar lança na casa vou tacar lança na casa ai bugou meu lança tem 3 e eu e de lança pô eu derrubi 2 derrubi 2 na casa derrubi 2 na casa bora 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 mata eu e de lança aqui tem um ente negativo 150 cara marquei um tá meado esse aqui ó é de lança tem a marcada é lança é lança deitei outro comigo bora subir sobe 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 não deitando em ninguém tô subindo tô subindo tô subindo cara tá tudo dentro desse quarto aí eu bode matei 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 boa boa nice 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 cabe o giro cabe o giro preciso de arma de rush cabe o giro tô com o cias tô com o cias hein parei no gel azul tem não sei de onde tomei casa branca casa branca casa branca o cias vou fazer granada vou avançar um gelo granada granada por cima avançar um gelo tem cara embaixo da casa embaixo da casa tem aí caia pra cima relax precisa salvar não precisa salvar não deitei um aqui comigo deitei um aqui comigo deitei dois tem um no telhado um arreda tá no telhado boa boa só mais um só mais um um arreda tá telhado um arreda dois comigo não tem nem o que fazer boa porra é isso ai o doente tava de mata em cima do telhado tem como não robicai eu acho que foi pra ele que eu caí pô porque quando eu caí eu não vi ninguém atirando em mim na janela nossa meio gelo né trop esqueci meu gelo no esquipinho fi mas este estreno tá de verdade rapaziada dropou dropou cabana dropou cabana um squad um squad cabana olha lá 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 tá tudo moscando lá na aberta lá na tirolesa lá olha lá lá ó um dois agora agora caralho filho cai no mesmo lugar que o code só salvar eu vou puxar lá vou puxar lá puxa seu selo tem outro time viu tem outro time viu onde no 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 valeu meu filho da boa pô eu tenho 28 ar agora que eu vi minha tropa eu tenho 230 eu tenho 230 nossa eu vou pegar ele joguei 90 peguei com o bk peguei com o bk vai pegar garagem não to usado não vamos 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 aqui de cima vai bora pede pede marquei um marquei dois vss marquei dois vss marquei outro marquei outro marquei outro eu to sem ar de rosto pk tem que ir calma 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 cês relaxa recuera deitei 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 um em cima deitei um em cima deitei um em cima deitei um em cima saca de granada é o time de ousado time de ousado comigo vem junto junto comigo costa nossa boa caiu outro finalizando caiu caiu 1x1 tá no quarto da esquerda de baubau só salva só salva pulou caralho filho ué ué não entendi o bk o bk só chegou o celeiro só para morrer mano o bk e o god nem clicaram nessa trocação aí filho eu não tinha arma de rússia mano tomei 3 capas agora não dá para lembrar mano não lembro também ele falou alguma coisa errada ah tá foi se nem deus se nem deus é perfeito se nem deus é perfeito se nem deus é perfeito ah mano bugou o gelo cara boa amassa amassa os outros amassa a cias não quero é tu ia cias se nem deus é perfeito tomei as costas ele ficou bugadão mano só tem um aqui pk está em cima da pedra ai não deu tempo de jogar gelo não o meu gelo bug o meu gelo bugou viado entrou para dentro do carro mano ó ó foi mandado assim e morreu eu não vou nem falar que porra é essa maluco essa daqui nós morreu cedo essa daqui eu volto tropa ok cê é louco eu vou ficar telando chegando 2x2 qual foi minha tropa vocês vai ficar rindo mesmo minha tropinha ai não hein rapaziada não vou entender legal não hein mano cheguei ousada cheguei ousada cheguei ousada então pega a costa na pedra pega a costa na pedra vai raja tá marcado ai gos relaxa gos relaxa tá muito avançado deitei deitei nice nice você já gos vai com ele vai com ele vai com ele tem outro ai gos ta na casa de madeira de baixo outro time é o time dele eu acho é o time dele ta em 2 ta em 2 ta em 2 é 2 ou 3 outra barrette aqui ta em 2 confia confia ta em 2 vai tem que engolir esses cara ai desce comigo desce comigo tem um comigo tem um deitado por ai que desce não amassai amassai matei aqui matei aqui caramba o tava deitado só vai só vezes que eu to dando bala só vezes que eu to dando bala só vezes que eu to dando bala só vai se é maluco fi ele tava deitado não, ele tava deitado eu vou atirar no meu ela tava de parte mano o bugapix aqui o bode dá na cara lá ó deitou agora vai dar o bichão cá em peregranada na árvore na árvore não deitei não deitei na árvore colocou a correndo se a cia estou com você que eu não sei o granado dentro da casa e na cara aqui se eu dei na cara aqui a tomei de bairro é esse aí a massa ele pode ter cara bica aí como é que se caiu bica aí eu botei na cara dele de bobao cias eu não sei se 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 eu vou atirar os caras da esquerda a esquerda a esquerda estou com o bbk vai dar não precisava não se isso é só tacar gila estou com o bc salve ele salve ele boa não é isso eu sei se eu estou lá vou pistola estão vindo da onde se eu não combando gelo combando gelo não tá nem rendenheiros ano agora eu tô indo para cá vai para cá vai para a esquerda vem 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 comigo vem comigo vem na minha reta bk é tem gelo aí vocês dois não se as eo eo bk gastaram gelo bora ralar bora ralar bora ralar bora ralar dá pra ver ninguém daqui não bode eu logo quero na perto do galpão bode dá pô lá perto do galpão ali ó é eu deitei um ali mas não vai fazer o que não vai matar esse cara ou vai ralar vai lá na perto na perto quase pra nós remédio remédio pode deixar que o outro mata churrasinho ai ai o time do end o time do end o container um tiro marcado o você tem que pegar mais que eu e veio está renderizando nem um galpão para mim aqui loco será que dá para encostar mesmo tudo borrado aqui já Estou encostando e caro já veio no gênero quero o gênero quemou que haviaraino entrou galpão outro entrou galpão tem mais um galpão e aí direita 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 caralho é os quatro vai encostar vai encostar to indo tomei um combadão aqui o cara saiu doidão ta pegando negativo vai puxar ai nois ta na negativo ai já do teu lado ta na negativo ai já no 150 ta mec só segurar aqui ta vindo eles estão vindo vou pegar contendo tem dois na minha direitinha to consigo bk é avançando o gelo pro farol esse time é quem mano é o time do tem um em baixo já bk derrubbei um colher ai colher ai to consigo finalizei tem um que entrou tem um que entrou marquei aqui segura no granada morri o esquerda to lagado também ta salvando aqui tem dois aqui ta tudo aqui morri o que fazer o botão não pulou essa desgraça essa desgraça melhor que o daquilo pra esses caras também olha os caras mandando bandeirão é eu to lagado não parça papo é mas ainda deitou um mano ficou 3x3 tentando tentando na cabeça o 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